Olá, meu nome é Juliana E esse é o podcast Clássicas Sem Classe No qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas Bem como clássicos da literatura cuia Tudo sem a menor classe, claro No episódio anterior, eu falei sobre a escritora italiana Sibilla Alleramo E sobre seu romance Uma Mulher, Una Dona Romance originalmente publicado em 1906 No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora brasileira oitocentista negra Alta de Souza E falo sobre sua coletânea de poesia Orto Obra originalmente publicada em 1900 Mas antes, eu faço questão de mencionar aqui Que nos estudos relativos à Alta de Souza Destacam-se as pesquisas efetuadas Entre outros, pelas pesquisadoras e professoras Ana Laudelina Ferreira Gomes Constância Lima Duarte Nauba Lima de Souza Leão E a nossa saudosa Zaidê Mozarte Entre muitos outros e outras pesquisadoras e pesquisadores Como sempre, eu vou deixar lá na página do podcast Uma lista de livros e artigos sobre a autora Alta de Souza Para quem quiser saber mais O Pedro Fernandes, Pedro Fernandes de Oliveira Neto Do site Inverso e Reverso Também já falou muito sobre essa autora lá nesse site Então, convido vocês a visitarem o site dele Que é um excelente site de literatura Eu também gostaria de aproveitar para chamar a atenção de vocês Para uma campanha de arrecadação de recursos Para hospitais públicos Por conta da pandemia do coronavírus É o financiamento coletivo promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais Em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais E a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep Para apoiar o Hospital das Clínicas e o Hospital Risoleta Neves Eu vou deixar o link no box de descrição desse episódio Se vocês quiserem conhecer essa campanha e se puderem ajudar E por último, mas não menos importante Porque se a literatura não for importante em um momento como esse É porque ela não é importante mesmo Então eu estou aqui tentando me agarrar à literatura Eu vou chamar a atenção de vocês para outro financiamento Dessa vez não tem nada a ver com o coronavírus É um financiamento literário Que é a campanha de financiamento coletivo Para a publicação da obra Dona Bárbara Um livro que aborda a condição feminina Escrito em 1929 Pelo escritor venezuelano Romulo Gallegos Um escritor que teve cerca de 15 indicações ao Prêmio Nobel O financiamento tem sido promovido pela recém-inaugurada editora Pinar E a última edição desse livro no Brasil Data da década de 1970 E teve tradução de Jorge Amado Então se você se interessou por essa obra Eu vou deixar o link também do financiamento No box de descrição desse episódio Bom, é isso E agora vamos ao que interessa Que é saber quem foi Alta de Souza Fio partido Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer Deixar o mundo sem pena Será morrer? Fugir neste anseio infindo à treva do anoitecer Buscar a aurora sorrindo Será morrer? E ao grito que a dor arranca E o coração faz tremer Voar uma pomba branca Será morrer? Lá vai a pomba voando Livre através dos espaços Sacode as asas cantando Quebrei meus laços Aqui na amplidão liberta Quem pode deter-me os passos? Deixei a prisão deserta Quebrei meus laços Jesus, esse voo infindo Há de amparar-me nos braços Enquanto eu direi sorrindo Quebrei meus laços Esse é um poema de Alta de Souza Alta Enriqueta de Souza Foi uma escritora brasileira Nascida em Macaíba No Rio Grande do Norte Em 12 de setembro de 1876 Aos 3 anos de idade Alta perdeu a mãe Que morreu de tuberculose E logo depois Quando a Alta tinha 5 anos de idade Ela, o pai dela também Veio a falecer Também de tuberculose Orfã então de pai e mãe A Alta e os irmãos dela Foram criados Pela avó materna Conhecida como Dona Dindinha E foram criados Em uma chácara no Recife Consta que as crianças Tenham sido educadas Por dutores E por professores particulares A Dona Dindinha Era analfabeta Mas cuidava para que os netos Tivessem a melhor educação Que ela pudesse dar a eles E já nessa época A Alta de Souza gostava Ainda criança Gostava de reunir os trabalhadores Da fazenda ao redor dela E contar histórias Para eles A alma de minha mãe Partiu-se o fio branco e delicado Dos sonhos De minha alma Deditosa E as contas do rosário Assim quebrado Caíram como folhas De uma rosa Debalde aos procuro Lacrimosa Essas doces relíquias Do passado Para guardá-las Na urna perfumosa Do meu seio No cofre Imaculado Ai Se ao menos Uma só Pudesse Dessas contas Achar Que me fizesse Lembrar Um mundo De alegrias Doidas Feliz seria Mas minha alma Tenta Em vão Procuro Uma continha Benta Quando partiste Mas levaste Todas Esse foi um poema De Alta de Souza Em memória De sua mãe Aos 11 anos A Alta Foi matriculada Em um colégio De freiras Católicas O colégio São Vicente De Paulo No Recife Onde Ela Aprendeu Francês Inglês Religião Música Desenho Literatura E especialmente Literatura Religiosa Ela falava Francês Fluentemente A gente lia Os autores Franceses No original E era Uma leitura Voraz Consta que Os escritores Prediletos Dela Eram Victor Hugo Lamartini Gonçalves Dias E Luiz Murat Aos 12 anos Ela perde O irmão Mais novo Irineu Rodrigues De Souza Que falece Em um acidente Em um incêndio Com um candeeiro E como se não bastasse A sequência De tragédias Na vida Dessa garota A partir Dos 14 anos De idade Alta Passa A sofrer De tuberculose E aí Nessa ocasião Ela interrompe Os estudos E se muda De volta Para Macaíba Onde ela Passa a trabalhar Como professora De catecismo E Começa A escrever E a princípio São versos De teor Religioso Aos 18 anos Ela passa Então a colaborar Com a revista Oasis E aos 20 Ela passa A escrever Para o jornal A República Os poemas Da alta Foram publicados Ainda no jornal O País Do Rio de Janeiro Nós já Mencionamos Esse jornal Várias vezes Aqui Várias das autoras Brasileiras Oitocentistas Que eu mencionei Nesse podcast Escreveram Para o jornal O País E a alta De Souza Passa ainda A colaborar Com o jornal A Tribuna Ela colaborou Em diversos Jornais E revistas Do Nordeste Como por exemplo A revista Do Rio Grande Do Norte E o jornal Oito de Setembro Há registros De poemas Da alta De Souza Em várias Publicações Voltadas Para a luta Pela Emancipação Das mulheres Como por exemplo A mensageira Que nós já Mencionamos Aqui Todas as Escritoras Que eu mencionei No podcast Oito cientistas Brasileiras Contribuíram Para a mensageira Júlia Lopes de Almeida Carmen Dolores A Maria Benedita Borman Todas elas E a alta De Souza Também E a alta De Souza Também Colaborou Com a publicação O Lírio De Recife Entre 1899 E 1900 Consta Que ela Tenha Assinado Seus poemas Sob Os pseudônimos Ida Salúcio E Hilário Das Neves Alguns Pesquisadores Acreditam Que a Vinculação Da alta De Souza Ao jornal A República A revista 8 de setembro E ao Grêmio Literário Tobias Barreto Todas essas Vinculações Sugerem Uma aproximação Dessa autora Com A causa Abolicionista Embora Não haja Uma comprovação Direta E efetiva Da participação Da alta De Souza Em Movimentos Políticos A Força Do Destino Minha alma Treme Como a mariposa Que se atira Na chama Alucinada De cada vez Que o meu olhar Se pousa Nos olhos Teus Ó Criatura Amada E em vez De sombra Onde o olhar Repousa Buscar Fugindo Do fogo Que devora Minha alma Louca Como a mariposa Se atira Mais A chama Que a enamora Esse foi Mais um poema Da alta De Souza Por volta De 1895 A alta Conheceu Um homem Pelo qual Ela veio Se apaixonar E como se não bastasse A lista De desditas Na vida Dessa autora Esse vai ser Um amor Não realizado Ela conheceu João Leopoldo Da Silva Loureiro Que era um promotor Público Da sua cidade natal E ela namorou Com ele Por um ano Porém Os irmãos Da alta Eram contrários A esse relacionamento Provavelmente Estavam preocupados Com ela Pelo fato De ela Ter A saúde Frágil Sofrer De tuberculose E por pressão Então dos irmãos Ela foi obrigada A se separar De João Leopoldo E como se não bastasse Logo depois Da separação João Leopoldo Veio a morrer Também De tuberculose Nesse período Ela escreveu Uma coletânea De poemas Inicialmente Intitulada Dalias E que seria Posteriormente Lançada Sob o título De Orto Livro publicado Em 1900 Que é o livro Que eu vou Mencionar aqui E nessa primeira edição Esse livro Contou Com um prefácio De ninguém menos Do que Olavo Bilac Alguns Dos poemas De Alta De Souza Foram musicados E foram Transmitidos Pela tradição Oral E cantados Em festividades Regionais Integram Esse cancioneiro Da Alta De Souza Os seguintes Poemas musicados Entre outros Caminho Do sertão Teus Anos Desalento Agonia Do coração Ao cair Da noite Ao luar Meu pai Nunca mais Olhos azuis Palavras tristes Meu sonho Entre outros O poeta Mário de Andrade Até menciona Esse cancioneiro Né? Esses poemas Musicados Ele Os menciona Na obra Um turista Aprendiz Ao falar De canções Que ele ouvira Em uma viagem A Natal Na década De 1920 Aqui eu vou citar O que ele escreve Abre aspas Hoje Hoje estou gozando A vida Na redinha Chega um choro Clarineta Violões Gansá Numa série Deliciosa De sambas Machixes Valsas De origem Pura Eu na rede Tempo passando Sem dizer nada Modinhas De ferreira Itajubá E alta De Souza A boca da noite Se abriu Sem a gente Sentir Fecha aspas O outro fato Curioso Relativo A autora É que o nome Dela O nome De alta De Souza É bem Conhecido No espiritismo Primeiro Porque o Chico Xavier Teria Psicografado Alguns Sonetos Atribuídos Ao Espírito De alta De Souza E Também Porque os Seguidores Do espiritismo Kardecista Para eles A alta De Souza É considerada Como Um Espírito Superior Que atuaria Ali como Uma Mentora Espiritual No plano Celeste Saudade A ela A Eugênia A doce Criatura Que me chama Irmã Ah se Soubesses Quanto Sofro E Quanto Longe De ti Meu coração Padece Ah se Soubesses Como Dói O Pranto Que Eternamente De meus Olhos Desce Ah se Soubesses Não Perguntarias De onde É que Vem Esta Sombria Mágoa Que Traz Meu Peito Cheio De Agonias E Os Tristes Olhos Arrasados D'água Querem Que a lira De meus Versos Cante Mais Esperança E Menos Amargura Que Fale Em Noites De Luar Errante E Não Invoque A Pobre Noite Escura Mas Como Posso Eu Levar Sonhando A Vida Inteira Num Anseio Infindo Se Choro Mesmo Quando Estou Cantando Se Choro Mesmo Quando Estou Sorrindo Ouve Ó Formosa E Doce E Imaculada Visão Gentil De Eterna Fantasia Minha Alma É Uma Saudade Desfoliada De Mãe Querida Sobre A Cova Fria Ah Minha Mãe Pois Tu Não Sabe Santa Que Ela Partiu E Me Deixou No Berço Desde Esse Dia A Minha Lira Canta Toda Saudade Que Lhe Inspira O Verso Depois Que Ela Se Foi A Mágoa Veio Encher Meu Coração De Luto E Abrolhos Eu Sofro Tanto Longe De Seu Seio Eu Sofro Tanto Longe De Seus Olhos Ó Minha Eugênia Estrela Abençoada Que iluminas O horror Deste Deserto De Teu Afeto A chama Consagrada Lança A minha Alma Como Um Palio Aberto Quando Beijares Teus Filhinhos Pensa O que Seria Deles Sem Teus Beijos E Então Compreenderás A dor Imensa A Amargura Cruel Destes Arpejos Junta As Mãozinhas Dos Pequenos Lírios Das Criancinhas Que Tua Alma Adora E Ensina-os A Rezar Sobre Os Martírios E A Saudade Infinita De Quem Chora Mais um Poema De Alta de Souza Alta de Souza faleceu em 7 de fevereiro de 1901 em Natal em decorrência da tuberculose ela tinha apenas 24 anos em 1936 a Academia Norte Rio Grandense de Letras dedicou a Alta de Souza a poltrona 20 como reconhecimento a sua obra ao seu amoroso Lima no prefácio a terceira edição da obra orto afirmou sobre a altura abre aspas fez versos por amor da poesia por um amor tocante puríssimo da poesia e não para aparecer ou comunicar uma mensagem fez versos para si e para aqueles que mais perto acercavam e esse sentimento de absoluta pureza é o que mais encanta nos seus poemas fecha aspas o irmão de alta de Souza Henrique Castriciano de Souza escreveu também na segunda edição da obra orto abre aspas a primeira edição do orto publicada em 1900 esgotou-se em dois meses o livro foi recebido com elogios pela melhor crítica do país leram-no os intelectuais com avidez mas a verdadeira consagração veio do povo que se apoderou dele com um devoto carinho passando a repetir muitos de seus versos ao pé dos berços nos lares pobres e até nas igrejas sob a forma de benditos anônimos fecha aspas página azul azul mira rosa no país de minha alma há um rio sem mágoas um rio cheio de ouro e de tanta harmonia que se cuida escutar no marulhar das águas do sussurro de um beijo a doce melodia este rio é o meu sonho um sonho azul e puro como um canto do céu como um braço do mar loura réstia de sol a rebrilhar no escuro casta luz que cintila em torno de um altar de um altar que palpita e que sofre e que sonha soletrando a cantar a linguagem do amor do altar do coração a paisagem risonha onde brotam sorrindo as ilusões em flor vem vem beber meu amor neste rio que é fonte é fonte de esperanças e lago de quimera vem morar num país que não tem horizonte onde não chora o inverno e só há primavera mais um poema de alta de souza a coletânea de poemas orto como eu já disse foi publicada originalmente em 1900 um ano antes do falecimento da escritora e a primeira edição foi publicada pela tipografia da república com prefácio de olavo bilac a edição mais recente da obra foi publicada pela editora da universidade federal do rio grande do norte em 2009 com apresentação introdução e notas da professora Ana Laudelina Ferreira Gomes os pesquisadores que se dedicam à obra da alta de souza encontram nos poemas da autora tanto elementos do romantismo da segunda geração romântica também conhecida como outra romântica como também elementos do simbolismo os poemas abordam como não poderia deixar de ser depois que a gente viu essa biografia da autora eles abordam a temática da morte mas também abordam outros tópicos como por exemplo o tópico do amor idealizado o tópico da infância da frustração amorosa da melancolia do sobrenatural da espiritualidade e da sublimação do sofrimento por meio da escrita e da poesia a poética de alta de souza faz uso aí de uma forte talvez você já tenha notado pela leitura dos poemas até aqui uma forte musicalidade e também como não poderia deixar de ser faz uso do imaginário cristão ressignificando alguns aspectos desse imaginário faz uso do vocabulário litúrgico e de uma espécie de uma figuração onírica e de uma representação do sagrado e do divino que é perpassada pelo mundo terreno pelo mundo sensível e pela representação da natureza melancolia sinto no peito o coração bater com tanta força que me causa medo será a morte meu Deus mas é tão cedo deixai-me ainda viver tudo sorri por esse campo em flor o amor e a luz vão pelo céu boiando só eu vagueio a suspirar chorando sem luz e sem amor lutando sempre com uma dor cruel cheia de tédio e desespero às vezes minha alma já tragou até as fezes o cálice de fel e o coração no seio a palpitar como se acaso não tivesse crença pulsa com a força indefinida imensa dos vagalhões do mar poema de Alta de Souza e aqui eu queria saber de vocês o que vocês acham do título da coletânea de poemas da Alta de Souza orto o que significa esse título para vocês eu acho que em primeiro lugar a gente pode até pensar que pela religiosidade dos versos da autora nós somos forçados a nos lembrar do orto bíblico do orto que nós lemos por exemplo no evangelho de João abre aspas e havia um orto naquele lugar onde fora crucificado e no orto um sepulcro novo fecha aspas mas em segundo lugar em vários poemas do livro há também a menção a essa ideia do orto e a esse lugar do orto o orto como lugar e como ideia por exemplo no poema de mesmo título no poema do orto abre aspas os versos abre aspas eu disse e as sombras se dissiparam Jesus descia sobre o meu orto fecha aspas e no mesmo poema os seguintes versos abre aspas nas oliveiras do mesmo orto enquanto orares terás conforto fecha aspas em outros poemas essa ideia e esse lugar também aparecem por exemplo na última estrofe do poema Estrada afora abre aspas no coração um orto de martírios brotam sem fim as ilusões douradas como nas campas desabrocham lírios fecha aspas então nós temos essa polarização entre o orto dos martírios e o orto do conforto o orto então como espaço de entrega e de súplica de sofrimento e de cura de renovação e de morte o orto como um espaço de tensão e de negociação entre esses contrários Minha alma e o verso não me olhes mais assim eu fico triste quando afitar-me o teu olhar persiste choroso e suplicante já não possuo a crença que conforta vai bater meu amigo a uma outra porta em terra mais distante cuidavas que era amor o que eu sentia quando meus olhos loucos de alegria sem nuvem de desgosto cheios de luz e cheios de esperança numa carícia ingenuamente mansa pousavam no teu rosto cuidavas que era amor ah se assim fosse se eu conhecesse essa palavra doce esse queixome amado talvez minha alma mesmo ativoasse e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado mas não escuta bem eu não te amava minha alma era como agora escrava meu sonho é tão diverso tenho alguém a quem amo mais que a vida Deus abençoa essa paixão querida eu sou noiva do verso e foi assim num dia muito frio achei meu seio de ilusões vazio e o coração chorando era o meu ideal que se ia embora e eu soluçava enquanto alguém lá fora baixinho ia cantando eu sou o orvalho sagrado que dá vida e alento às flores eu sou o bálsamo amado que sara todas as dores eu sou o pequeno cofre que guarda os risos da aurora perto de mim ninguém sofre perto de mim ninguém chora todos os dias bem cedo eu saio a procurar lírios para enfeitar em segredo a negra cruz dos martírios vem pra mim alma triste que soluças de agonia no meu seio o amor existe eu sou filho da poesia meu coração despiu toda a amargura embalado na mística doçura da voz que ressoava presa do amor na delirante calma eu fui abrir as portas de minha alma ao verso que passava desde esse dia nunca mais deixei-o ele vive cantando no meu seio numa algazarra louca que seria de mim se ele fugisse que seria de mim se não ouvisse a voz de sua boca não posso dar-te amor bem vez meus sonhos são da poesia os ideais risonhos em lago de ouro imersos não sabias dourar os meus abrolhos e eu procurava apenas nos teus olhos assunto pra versos mais um poema de alta de sousa esse orto então do título é ao mesmo tempo um espaço físico um espaço concreto nos poemas o jardim como por exemplo no poema goivos abre aspas que tempo estive não sei do mundo inteiro distante o jardim naquele instante foi a terra que eu amei fecha aspas então é ao mesmo tempo esse espaço físico do jardim o orto e um espaço imaginário seja esse imaginário o paraíso perdido da infância ao qual ela está sempre tentando voltar ou o ponto de refúgio que ela encontra que o eu lírico encontra na escrita e no verso então espaço físico do jardim o espaço imaginário seja da infância seja do refúgio da escrita o orto é esse ponto em que a vida terrena e concreta e a vida divina e idealizada se embaralham no poema e é também o espaço existencial percorrido por esse eu lírico de poema a poema de página a página até o fim da coletânea falando ao coração a generosa pinheiro desperta coração vamos morar numa casinha branca ao pé do mar que seja linda como é linda lua que em noites santas pelo azul flutua imaculada como a luz do amor alva de neve como um sonho em flor quando a noite vier se no meu seio estremeceires cheio de receio tremendo a sombra que amortalha o dia e cobre a terra de melancolia longe do mundo e da desesperança e de embalar-te como uma criança quero que escutes o gemer profundo do mar que chora a pequenez do mundo e ouças cantar a doce barcarola da noite imensa que se desenrola dando perfume ao coração dos lírios trazendo sonhos para os meus martírios e quando o sol nascer quando formosa como uma garça branca e misteriosa batendo as asas cor de neve a aurora vier cantando pelo mundo afora rufla as asas também e forte então tu podes palpitar meu coração acorda para a vida e canta e canta o sol da terra iluminada e santa deixa o teu sonho de saudade e dores dormir no seio trêmulo das flores e foge e foge pelo espaço à toa bomba exilada que a seus lares voa esquece a louca e pálida amargura que há tantos anos meu viver tortura canta o teu hino de ilusão querida esquece tudo que não seja a vida e para o céu das alegrias mansas conduz nas asas minhas esperanças não vês minha alma é como uma pena branca que o vento amigo da poeira arranca e vai com ela assim de ramo em ramo para um ninho gentil de gatoramo leva-me ó coração como essa pena de dor em dor até a paz serena desperta coração vamos morar numa casinha branca ao pé do mar quero que escutes a sonhar comigo a queixa eterna do oceano amigo e ouças o canto triunfal da aurora batendo as asas pelo mar afora mais um poema de alta de sosa é isso pessoal se vocês tiverem algum comentário sugestão crítica ou pergunta se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou que eu fale de algum autor ou mesmo se quiserem participar do podcast basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio eu sou arroba blankgarden no instagram e arroba ablankgarden no twitter caso vocês ouçam o podcast no aplicativo anchor vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio e agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui você já leu algum poema de alta de sosa você já conhecia a autora o que você acha dela você acha que ela ainda merece ser lida como você acha que ela se compara aos poetas de sua época porque você acha que ela foi esquecida e o que você acha da sonoridade da poesia dela e da forma como ela ressignifica elementos do imaginário cristão enfim é só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast como sempre eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais aí vocês podem ir lá e fazer a festa muito obrigada por terem escutado até aqui espero que tenham gostado e até o próximo episódio esse episódio foi escrito produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2020 a música tema foi baseada na peça Sonoroso composta em 1945 por Cachiminho apelido de Sebastião de Barros compositor nascido no Rio Grande do Norte e executada por Zé da Velha apelido de José Alberto Rodrigues Matos no álbum Choro na Praça de 1977 87 Música 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 Música